Me diz o que aconteceu Era pra ser diferente Quando foi o Senhor em paz Mas como fez o perecer Ai que saudade da gente E tempo volta atrás E dessa vez E dessa vez A solução A gente tem que presente A última hora Prova a imensidão E dessa vez A gente ainda pode ser Que eu tô feliz Mas o dia Nasceu Amanheceu Sem você a vida é doce e graça Sem você a vida é doce e graça E o teu coração Já percebeu Não quero saber mais de nada Eu 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 não quero saber mais de nada Sem você a vida é doce e graça Sem você a vida é doce e graça Eu não quero saber mais de nada Eu não quero saber mais de nada